Senhoras e senhores, estamos de volta com The Last of Us, parte 2! Eu tô muito empolgado, se você não viu o primeiro vídeo, já saiu, tem playlist no topo da descrição. Hoje o dia é só The Last of Us, aliás, esse canal é The Last of Us faz um tempo já. Eu tô muito empolgado, o episódio foi bem bom. A gente tá de volta com essa nova personagem aqui, a Abby. A gente não sabe muita coisa dela ainda. Eu tinha algum comentário importante pra fazer. Ah, eu sonhei com The Last of Us, porque teve um intervalo entre ontem e hoje que eu tô gravando esse vídeo. E eu joguei a noite, parei e tal, fui dormir e voltei. Mano, eu sou a Ico da Last of Us. Enfim, só isso mesmo. Tag o baile. Eu já ouvi... Um corredor por aqui. Ah, tá aqui, ó. Nossa, tá... Mano, tá muito difícil de enxergar, tá ligado? Quase da nevasse. Fodão. Nossa, fodeu muito. Velho, fodeu muito. Eles tão vindo, eu tô ouvindo. Meu Deus do céu. Mano. Mano, 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 mano. Ai, ai. Ai, ai. Ai, cacete. Puta merda, mano. Achei. Minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa. Filha da mãe. Ai. 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 Filha da mãe, sai. Sai daqui, cacete. Meu Deus do céu. Ai, cacete. Não, não. Ai, cacete. A gente vai ter que correr. Tem muitos. Meu Deus do céu, tome. Vem logo. Vem logo. Por aqui. Vem, Joel. Vem aqui. Vem, Joel. Espera. Vem, Joel. Vem, Joel. Vem, Joel. Vem, Joel. Meu Deus do céu. Que buracos esses vícios saíram. Tanto faz. A questão é pra onde a gente vai. Acho melhor sair por uns minutos. Dá pra correr até a cabana. Eu não tenho outro plano. Aí, você tá armada? Tô. Para que seja boa de mira. Fica perto da gente. Temos que avisar todo mundo. Voltar para uma equipe. Nossa, Joel é muito herói, velho. A gente vai ter que sobreviver. Lixi as janelas. A gente tem que ir. Pra puta. Cuidado da puta. Cacete. A Hebe é foda também, velho. O que eu faço? O que eu faço, gente? Aqui. Empurra pra cima do carrinho. Eles estão entrando. Eu vou levar a gôndola até a janela. Não deixe os infectados. Por essa. Ai. 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 Fudeu. Ai. Cacete. Cacete. Fudeu. Morri. Muito difícil, velho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cuidado. Estalador. 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 Calma, Tommy. Calma, minha pele. Como é que eu assumo aí? Estalador. 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 Filho da puta. Filho da puta. Ai Caralho, velho Fudeu, fudeu, socorro, socorro Joel Fudeu Fudeu, morri Eu sou o Tommy, ele é o Joel Qual o seu nome? Abby Abby, você tá bem? Tô A porta não vai aguentar, temos que voltar Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson, temos que bloquear a porta Tommy, não dá pra ficar aqui Os cavalos não vão aguentar chegar lá Os meus amigos, meus amigos estão numa mansão no norte Tem cercas, o terreno tá todo protegido É a casa dos Baldwin, pode dar certo Beleza, eu cuido da porta Beleza, você vem comigo, vem Vem Minha nossa, vamos gente Mano, eu nunca vi uma horda tão grande nessa fãs Eu tô apavorado Isso foi muito bom, velho Mano, eles iam pulando de todos os lados, velho Que loucura Quando eu tinha 12 anos, eu achei um skate E eu tentei subir nele E ele escapou dos meus pés Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca A queimadura química Eu mesma queimei Por quê? Por quê? Ah... Ah, tá, tô por cima da mordida Pra cobrir uma mordida Bem aqui Fui atacada por um infectado aos 14 anos E... Acabou que eu sou... Imune Então a cicatriz da mordida ficou... Chega de marcas de dentes e cistos e... Vai se foder A história é verdade, porra A minha história é verdade, porra Que é uma marca de mordida? Você ouviu isso? Ela não botou fé na história Jesse? Merda, porra Espera, espera aí Espera aí um segundo Mas que... Vira pra lá O que você tá fazendo? Tô de brincadeira Era pra você, tá na patrulha Tá caindo a maior nevasca Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram Como assim? Ficamos uma hora esperando Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes Vai ver, eles voltaram pra cidade Sem trocar de turno, sem chance Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa Vamos se dividir Cada um vai pra um lado Dá pra cobrir tudo em poucas horas Não quero você sozinha Não sabemos como tá lá fora É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste Dina pega o sul E você fica com o leste Mas fica ligada, tá? Tá Meu Deus, Zé Olha o tamanho dessa horda, mano Paca, eu vou pro oi Ah! Carola! Ah, você fez a galera? Oh, ela foi ele Demoração Ah Não sei Ah 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 Vamo em cá! Você assustou a gente. Eu. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Reinais solares no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o quê por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente pra reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Meu Deus do céu. Vai ser até que já ouviram falar da gente? É porque já ouviram. O que está acontecendo? É morto! Não! 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 Tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! O que está acontecendo, velho? Muita madre! Ah! Miller. Ah! Quem é você? Ah! Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Que? 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 É! Que? Que? Olha meu irmão, o que que tá acontecendo, véi? Não se mexe, porra! Puta merda! Vem na dele, velho! Podem soltar! Seu velho, idiota! Seu fim não vai ser rápido! Que tal da cinema? Ah, merda! Como eu chego lá embaixo? Meu Deus do céu, velho! Tá, estrela! Vai... Esteja bem, por favor. Joel! Tommy! Mano, eu vou morrer se eu vou cair daqui. Vai Ellie, vai Ellie, dá tempo, calma. Ali achei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Parece alguma coisa numa nave, não tem não. Ah, tá bem ali. Joel! Tommy! De onde tá vindo isso? Joel... Cacete! Foi ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se vingou, tá? Já deu! Soma! Vocês estão escondidos! Que que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora! Joel! Não, não faz isso! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Não! Eu vou matar vocês! Não! 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 É arriscado. Estão vivos. O da que porra! Eu vou matar vocês! Não! 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 Ali? Não! Ali? 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 Sinto muito. Jesse! Eles estão aqui embaixo! Não. Não. Não fizeram isso, velho! Não, não estou com a cena. Não. Tommy ficou vivo, pelo menos. Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo pra comer. Ela não vai parar a gente. Pra levar o pessoal que a gente precisa, pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que tá acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho pra Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele… A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que tava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que… E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que tá se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se tá bem armado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia pra falar com a Maria. Tá? De repente, ela cede alguém pra ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. Tô muito puta, velho. Tô muito puta. Tô muito puta, cara. Tô muito puta. Tô muito puta. Tô muito puta, velho. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Ai. Ai, que bosta. Se eu não tivesse olhado no ar, eu não ia estar ligando tanto. Recentemente, né? É, tô sete anos atrás. Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Tá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que foi a interromper. Merda, velho. Porra, Domi. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Deus do céu, mano. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. É. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar a sua mochila? Eu escondi perto do portão leste. Achei que a gente ia sair por ali. Nossa, olha a casa dele, velho. Um coelhinho. Nossa, velho. Que jogo, filho da puta. Mas, caralho. Já tá no jogo, guys. Ai, caralho, velho. Velho, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Bora. Eu não tô bem. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Eu quero tentar... Não é, eles jantando, ó. Caralho, velho. Ele tinha arrumado a casinha dele, sabe? Tipo... Porra, mana. Deixa eu ver o diário dela. Uma corujinha. Sinto gosto de ferro. Eu canto e as feridas sangram. Você foi o toar sutil do nylon. O cheiro do verniz na madeira. Meu som maior. Cordas de ferro. Som melhor no violão. Elas não entenderam o seu entoar e me deixaram só com ferrugem. Só que eu tenho a nossa última conversa. Tocando como acordes numa progressão. Harmonia de sangue. Deve ir tomar no cu, velho. Ô, filha da puta. Desculpa, guys. Tá foda. Ai, caralho. Washington logo tá pelo futuro. Quem são? Tommy disse que o nome dela é Abby. Ai, caralho, velho. Filha da puta, mano. Ai, que tortura. Ela tá te dando desenho, então. Tem, tipo, os... Os abiscos também. As linhas guia. Do... Ai, caralho. Eles não conhecem o Nico. Ele tá... Ele foi louco. Que é a lavanderia. Deve estar no andar de cima. Olha ele e o Tommy. Podia ser um game de super-heróis. A gente voltar no tempo, né, mano? O que ela fez agora? Todas as promessas ao pôr do sol. Falei sério como no resto. Falei sério como no resto. Não tá dando não, mano. Ô, caralho. A foto, caralho. Ah, tem mais uma do ladinho. O que é essa aqui? Olha os dois, os graus com caralho. Ah, caralho, esse jogo acabou comigo, velho. Ah, caralho, esse jogo acabou. Ah, caralho. Tudo ok aí? Tá sim, só desce logo. Maria, eu vou pra Seattle. O Tommy foi. Ganhei tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tommy. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Quem me dera! Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fodendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Por que essa mulher fez isso? Por que esse filho da puta, mano? Tô falando da Abby. Vão logo. Já vai escurecer. Tchau. 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 Foi a primeira vez que ela matou um cara. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só corri lá, catei a arma e dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? 14. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não. Uma pessoa consciente. Sem cogumelo. 10. Putz. O que aconteceu? O cara foi pra cima da mamãe. Eu esfaquei ele. Porra. Essa você ganhou. É, eu sou fodona mesmo. E aí, tamo perdidas? Ahn... Não. Aham. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não... É... Acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Pfff. Dina... O Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. É... Precisamos de mais informação pra ter ideia. Mano, o tanto de vegetação que tem nessa cena é uma parada de cair o cu da bunda. Olha isso, velho. Olha esse cenário, mano. Ó... Que porra é essa, mano? Que o Canal e Dog fez, velho? Que que tá acontecendo? Que... Que... Meu Deus, mano. Caralho, eu acabei de desmoronar no meio de um vídeo. Que absurdo. Me desculpa por isso, guys. Mas não deu. Foi muito forte pra mim. Eu não sei se... Se eu tivesse ficado só com a memória de... De sete anos atrás. Se eu ia ter me pego tanto. Mas eu zerei esses dias do jogo. Tá ligado? Tipo... E já teve um impacto muito forte zerar o 1, assim. Ali. Carlos. É. Tamo chegando perto. Fica de olho em tudo. Pode puxar. Mano, o jogo me fez jogar com aquela Abby. Caralho, que ódio, velho. Muita civilização, hein, guys. Por aqui. Vamos nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo pra onde tá indo. Caralho, a vegetação dominou, velho. Isso aqui era uma avenida, irmão. Caralho, o poder da natureza, né, velho? Cê tá maluco. Cê tá maluco. Fica com a estrela. Ai, guys. Desculpa. Tô falando pouco, como eu tô... Eu ainda tô levemente baqueado e tô me recuperando. Nove videogames já me fizeram chorar, mas... Pra me derrubar assim no meio do vídeo, irmão. Tá maluco, velho. O bagulho acabou comigo, mano. Boas-vindas a Seattle Beleza, tem um mapa específico do centro E um mapão da cidade Muito, 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 muita vegetação Muita vegetação viva Muita vegetação com iluminação É assustador Esse jogo está assustador Sério É muito bonito, velho Tá parado demais É, não sei como os fósseis e vigia são bem escondidos Eu sei É isso que me assusta É a quarentena É Fica de olho nos pontos altos Caralho, os caras meteram um muro de concreto De, sei lá, quatro metros na quarentena Pra separar a cidade Caralho, velho Que bizarro Nossa, devem ter escalar Isso aqui estava com cara de escalável, né Se fosse um Encharted É jogo assim Dá pra escalar Opa Caralho, agora Agora eu vou ter que explorar tudo mesmo, hein, velho Tá maluco, mano Os caras estão escondendo o loot Debaixo dos carros Caralho, isso aqui Pra ficar furtivo Vai ser incrível, hein Gente, as fases da infecção Caralho Como assim, velho O estágio 1 O estágio 2 E um pouco da aparência Até quando ele vira o último estágio Ali, ó A primeira fase Os cordícipes tomam o controle das funções motoras Os infectados dessa fase são rápidos Ágeis E geralmente se deslocam em bandos Não se deixe cercar A segunda fase Usam o ambiente para se esconder E emboscar as vítimas Costumam flanquear e atacar por trás Aproxime-se com cuidado E verifique os arredores A terceira fase É a completamente cegos E com audição aguçada Usam ecolocalização para procurar as pessoas Que é quando já vira instalador Mantenha a distância Os infectados dessa fase São conhecidos por atacar ferozmente E são extremamente letais E a quarta fase É uma evolução rara Porém perigosa da terceira fase Contam com uma força impressionante São capazes de disparar projetéis ácidos Só enfrentar em caso de extrema necessidade É quando eles viram aqueles Os vermes, né Que eles chamam no primeiro jogo Já até esqueci já Mas é aqueles grandão Que cospa aquelas paradas e tal Vila e Mestre A gente enfrenta eles como boss Assim, do lugar, tá ligado Tem muita coisa para explorar, velho A ambientação está muito rica, velho Está muito rica Sem contar também que eu estou Extremamente emocionalmente abalado E aí é foda, né Chegando no portão Procura um soldado chamado Kieran Diz que fui eu que te mandei E dá o bagulho para ele Aí ele vai te deixar entrar Boa sorte Ah, caralho Nossa, dá para fazer uns caminhos bem loucos Da hora Não tem nada, velho Vamos tentar avançar Nossa, quanta gente morta Que porra é essa? Mais um registro no diário Vamos ver como está Ai, caralho Ela pintou o roxinho dele Ai, que bosta Está difícil dormir Vejo ele A cabeça dele A Dina parece mal Acho que ela pegou um resfriado Eu fico mais calma com ela deitada do meu lado Quero fazer alguma coisa legal para ela E aqui Machamos outros acampamentos Perto da rodovia E não dá para saber se era mesmo do Tommy Mas faz duas semanas que a gente não vê ninguém Então tomara Os intrusos morreram na hora Quantos desses caras estão por perto? Quantas pessoas mataram? Caralho, peraí Aconteceu bastante coisa aqui Nesse meio tempo que a gente não viu Tá ligado? E da Rufaus Dina pegou três coelhos hoje Ela aprendeu com a irmã A fazer umas armadilhas Elas são eficientes pra caralho Meu apetite ainda não voltou Estou me forçando a comer Tem Fausa Achamos um acampamento Perto da rodovia principal Se era do Tommy Ele está só um ou dois dias Na nossa frente Estamos chegando perto de Bois Dina quer contornar Eu não quero botar mais dois dias nessa viagem Uns caçadores filhos da puta Tentaram emboscar a gente Não tiveram a menor chance Quando a gente estava procurando suprimentos Teve uma hora que eu olhei para a Dina E senti tanta gratidão por ela ter vindo Eu amo ela, de verdade Baker City Vimos uma manada de cavalos selvagens Eles eram ariscos Mas aí a Dina ofereceu umas frutas Que a gente catou No fim eles passaram um tempinho Seguindo a gente Como eu queria ter numa câmera Eu nunca vi a Dina sorrir daquele jeito Durante metade do dia Eu nem sequer pensei na WLF ou no Joe Agora eu estou me sentindo culpada Mano Que viagem insana está sendo isso aqui WLF Intrusos serão mortos Ué, WLF Se não é que realmente Ah, é porque a gente já chegou em Seattle, né Cara, então E aí Aqui o portão está fechado Ó, claro Ah, ali ó Tem uma escada ali, ó Estou vendo Tá, talvez eu consiga de algum jeito chegar ali Ó, está ali Tem uma escada ali E uma subida Por ali tem outro caminho Ah, tá, 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 tá Já achei, já achei Achei aqui por trás, né Que eu tinha Tirando daqueles feno Para eu subir Mas eu não vou Ah, tá, aqui ó Caminhão Ok Já entendi Por aqui Por aqui Por aqui Deixei a coisa para trás Mas agora não vai ser a hora de voltar, não Eles quarentenam o pessoal O pessoal por um tempo, né Ao redor da cidade Para ver se está infectado ou não Se não estiver infectado Depois de um certo tempo Eles te colocam para dentro da cidade Tá ligado Eu fico de olho Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado É uma boa Tem um pedaço do portão ali Que está quebrado Já achei Peraí Boa Eu estou de arma e munição Bom, a mina falou que eu podia pegar munição Eu estou com Ah, bom É porque eu tive uma emboscada, né Tá certo Tá Ali é o lugar que eu quero chegar Mas Parecendo um belo salto, hein, mano Caralho Eu estou bem Eu estou quase morri Eu estou bem Eu só quase morri Está safe Caralho Caralho Que saltão da porra Claro que não deu certo Portão principal 0512 Norte 382 Aqui Tem uma operação das grandes chegando E o Isaac quer que eu recolha Suprimentos que tiverem sobrado lá no centro Peguem a gasolina que encontrarem Na garagem do tribunal na cúpula E levem tudo para o abrigo Na base em Serevena Mano Estou muito puto Quer ver a morrer Ah, nice Ai, que legal Aqui, ó Nice Oiê Mano Mano, eu meio que tenho uma ideia Mas não vai funcionar Tem que ter algum jeito de abrir isso aqui Vamos pensar Ah, tem ali, ó Tem um cabo vindo daqui Para lá Um cabo de energia longo Ele foi para lá E ele desceu aqui Só que não vai funcionar Porque não tem tomada, né Mano, aquele cabo ali Parecia bem longo Eu vou só dar uma olhada aqui Para ter certeza Mas o cabo daquele girador Parecia ser mais comprido Então talvez eu consiga tirar Aquele bagulho da tomada E puxar ele para cá, tá ligado É, isso aqui vai abrir o portão Mas aí eu preciso dar energia Beleza É isso mesmo Tá E eu estou achando que dar a volta Não vai adiantar Não vai ter comprimento para isso Mas olha o que dá para fazer Aquela mecânica de cabo Caralho, irado Irado, velho E se eu não puder usar isso aqui Para escalar ainda De alguma maneira, tá ligado Tipo, algum lugar aqui Que eu não estou vendo Que eu preciso alcançar Eu acho que dá para usar Essa mecânica para alcançar lugares Ai, caralho Pera, eu preciso voltar Nas minhas Pera, eu preciso voltar Nas matinhas Eu tenho a senha Mas eu não sei Eu não sei de cor não, porra Portão principal Deve estar aqui Código do portão de controle Main gate 0512 0 5 1 2 Aí Mandou bem Merda Ei, qual foi? Vamos sair daqui Esse barulho foi bem alto E agora? Achei um bilhete Tinha uns códigos Diz que tem um esconderijo Da WLF Num lugar que chama Base Serevena Serevena Vamos atrás dela? E se parar Encontrar alguém Da WLF Ela está fechada Mas eu acho Que eu consigo Passar para lá De algum jeito Tá ligado? Eu quero ver Eu quero ver até onde É recompensador Tipo, explorar a manja Não, eu tentei Dar a melee ali Com ela agachada Mas não foi Tinha um tijolo Por aqui Não tinha? Só não quero ficar Sem tijolo Porque eu não sei O que pode acontecer Cara, foi Levemente recompensante Deixa eu ir fabricando Um kit médico Enquanto isso Antes da gente Continuar avançando Beleza A cidade grande É sempre um pepino Nem mano Cara, tem bastante Exploração para fazer No jogo Isso é muito bom Essa é a exploração Linear de The Last of Us Tipo, não é um mundo Aberto Que você vai e volta A vontes Mas enquanto você Está indo Você tem muito Que olhar Que olhar Sabe Isso é muito legal Velho Porra, olha Hotel Cerevena Só pode ser aqui Tá Bora dar um jeito De passar desse Portão do Fedra Fed Que criativo Vai direto ao ponto Bora chegar mais perto E sacar o lugar Se pegassem alguém Pichando Arrebentavam a cara Da pessoa Ou coisa pior A quarentena Devia ser o máximo Beleza Mais uma senha Mas no mínimo Não tem energia Então vamos só Ver esse cabo Onde ele está indo Esse é o Gate East 2 Vai Não tem combustível Puta merda Puta merda O bilhete O bilhete disse Que tem gasolina Na garagem do tribunal E na cúpula Tudo bem Garagem do tribunal E cúpula Qual é o plano Para a gente achar Esse lugar Vamos dar uma volta E olhar por aí Será que o Tommy Passou por aqui Deve ter passado Então eu vou precisar Procurar gasolina Ligar esse Barago Neves Dar energia Colocar a senha Que eu já tenho Certo Não tem muito segredo Não parece ser muito difícil Por exploração Talvez daqui a pouco A gente comece a ter Alguns inimiguinhos Por aí Perdidos e tal Por enquanto Está tudo muito quieto Mas o hotel ali Que parece ser a base deles Está meio distante Enfim Bastante coisa Para explorar Bastante coisa Para ir atrás A gente vai parar Esse segundo episódio Por aqui Eu preciso inclusive Me recompor Porque eu acho Que eu nunca tinha chorado Num vídeo do Youtube Sete mil vídeos do Youtube Depois que eu estava Patife chorando Estou ficando Velho e sensível Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve Além de tudo A playlist está no topo Da descrição Mano Assim que dá o tempo De assistir um dos vídeos 15 minutos Depois está no outro Então tipo O primeiro foi 9 horas 1 hora e meia De vídeo Aí dei meia horinha 11 horas Saiu esse aqui 1 hora de vídeo Meio dia alguma coisa Meio dia 15 Meio dia e meia Deve sair o próximo episódio Espero que vocês estejam gostando Muito obrigado Por terem assistido até aqui Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau